O Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense, vai leiloar a camisa usada no jogo contra o Barcelona no início do mês. A camisa tem a assinatura de Leonel Messi, atacante do Barcelona e da seleção argentina. O modelo foi usado somente na excursão da Chapecoense pelo exterior. Alan Ruschel anunciou que doará o valor arrecadado no leilão à Associação Brasileira das Vítimas do Acidente da Chapecoense, a Abravic, fundada em abril e dirigida pelo também sobrevivente goleiro Jackson Fulman. Ruschel foi o principal homenageado do jogo contra o time espanhol, válido pelo troféu Juan Gamper. Ele foi o capitão do time, atuou por cerca de 35 minutos e foi efusivamente aplaudido pela torcida catalã. O jogo terminou 5 a 0 para o Barcelona, que ficou com o título. Agora sim, a Série B, o Figueirense perdeu mais uma e foi para o lanterna do campeonato, o Náutico. Pior, o time jogou mal, apresentou novos problemas e demonstrou não ter nenhum poder de reação. Vamos aos gols. O Náutico matou o jogo já no primeiro tempo. Aos 17, Geovane recebeu livre na entrada da área, bateu forte e abriu o placar, 1 a 0. Aos 31, mais uma desatenção da zaga alvinegra. Breno foi lançado pela direita, cruzou o rasteiro e o William, ex-Havaí, só teve o trabalho de empurrar para o gol. Final na Arena Pernambuco, Náutico 2, Figueirense 0. A Série B tem o América Mineiro na liderança com 39 pontos, o Internacional é o segundo com 36. Vila Nova com 35 e Ceará com 34 completam o G4. O Criciúma perdeu uma posição com a vitória do Londrina sobre o Brasil de Pelotas. É agora o oitavo colocado com 29 pontos. Na zona do rebaixamento estão Luverdense com 23, o Figueirense com 21 pontos, o Náutico que deixou a Lanterna com 17 e o ABC, agora Lanterna, com 16 pontos. Miguel, tem solução esse Figueirense aí, Miguel? Coisa feia? Não, o que acontece é o seguinte, não foi a derrota simplesmente que deixa o torcedor do Figueirense triste. O que deixa triste, preocupando o torcedor alvinegro, é que o Figueirense não jogou nada. Aqui, tem que vir para cá, fazendo sinal da cruz, obrigado pelos 2 a 0. Tinha que ser 5, tomou um banho de bola do Náutico. O William, que está gordinho, tiveram que mandar fazer uma camisa para ele maior, jogou aqui no Havaí, o calção também maior, fez 1 e perdeu 3. Entendeu? E aí, a desatenção das águias, não, não é desatenção, é falta de qualidade. Figueirense, como eu falei no começo, esse ano teve o Marquinhos Santos, teve o Márcio Coelho, o Márcio Goiano, o Márcio Coelho duas vezes, né? Ah, é o Coelho. Foi o único que não perdeu, né? Empatou uma e ganhou outra. Pois é. É, o Marquinhos Santos, Márcio Coelho, Márcio Goiano, Márcio Coelho novo e agora o Milton Cruz, todos com a letra M. E o Marcelo Cabo. É, ainda teve o Marcelo Cabo, exatamente, tudo, tudo com a letra M. Figueirense está preocupado, a gente se preocupa com o Figueirense muito, porque se sai da A para B, já é uma paulada na muleira, como os presidentes dizem, né? O presidente Figueirense diz, o cara sai da A, vai para B, 30 milhões, passa para 3, a cota de televisão, a coisa modifica, muito, muito. E outra coisa, jogadores não querem jogar a Série B, querem jogar a Série A. Então, o recado serve para o Alvaí, hein? Aproveita, fica na Série A e o Figueirense realmente está preocupante à situação do Figueirense. Só vai jogar daqui a, dez dias. Onze dias. Onze dias. Só no outro sábado, dia 26, também, me fala a memória, né? Vê se nesse meio tempo, acerta. Mas a gente fica mais tempo para treinar e cada vez volta pior. Dá para entender. Agora tem uma boa notícia para o torcedor do Havaí. O Grêmio vai pagar 2 milhões e 400 mil reais pelo atacante Jonathan, de 19 anos, formado na base do Leão e que deixou Florianópolis quando tinha apenas 15 anos. O valor será pago em 10 parcelas. O departamento jurídico do Havaí chegou a entrar com uma ação pedindo indenização de 23 milhões de reais, mas o acordo entre os clubes foi fechado por valor 10 vezes menor. Jonathan deve receber muitas oportunidades no time do Grêmio ao longo das próximas semanas. O técnico Renato Gaúcho confirmou que pretende usar os garotos da base no Campeonato Brasileiro e poupar o time titular para os jogos pela Libertadores e Copa do Brasil. Há uma divergência de valores, né? Entre 2 e 400 e 2 e 800. Esse menino aí, ele foi juntamente com o Wallace para o Grêmio quando o Marquinhos voltou para o Havaí, sabe? Então os dois foram para lá, com passe, estipulada, aquele negócio, porque o Grêmio tem olheiros aqui. E aí, fala-se em 12 e 800, 12 e 400, a verdade é que o Havaí acertou essa verba e o menino vai ficar, está com 19 anos já, está ficando lá no Grêmio. Ah, mas por que vender? Não adianta que aqui é a mesma coisa que você queria plantar mandioca na beira da praia, não vai dar fruto, sabe? Plantar mandioca na areia da praia não é. Aqui o Havaí e o Figueirense tem que fazer um trampolim com outro clube grande para ele ser vendido. É uma grana que entra na hora boa para o Havaí. Aliás, o presidente do Havaí foi convidado e deve comparecer amanhã aqui, no nosso horário, para explicar essas coisas e principalmente dizer se ele vai contratar ou não para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha só, pessoal, que bacana essa notícia. Um junvilense vai buscar o título mundial de futebol digital, videogame. Então vamos ao vivo conversar com o Maicon Costa, está lá em Joinville. Olá, Maicon. Boa tarde. O que você traz aí de novidade? Olá, Franzone. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. O joinvilense Lucas Gonçalves, de 19 anos, já é campeão das Américas de futebol digital. Agora ele tem outro desafio. Ele e mais dois brasileiros vão competir no Mundial de Videogame que acontece em Londres, na Inglaterra. O Lucas vai jogar no PlayStation 4. Na primeira fase, cada competidor vai jogar sete partidas. Os quatro melhores vão para a quarta de final. Na internet tem a cobertura completa em tempo real. Agora de manhã, o Lucas jogou três partidas, ganhou duas e perdeu uma. A gente vai acompanhar e principalmente torcer para o catarinense. Franzone. Valeu, valeu, Maicon. Então tá, boa sorte aí para o Lucas, o nosso representante catarinense lá em Londres.